Essa é uma forma que eu posso fazer pra organizar melhor as minhas tracks, né? Eu posso duplicar elas, duplicar minhas tracks e organizar elas uma em cima da outra. E na hora que eu for exportar, elas já vão sair todas com o mesmo tamanho. Depois eu posso selecionar todas as tracks que eu clonei e que são do mesmo instrumento. Selecionar todas segurando shift e clicando. E com o botão direito eu posso ir ali em pack folder. Daí eu organizo todas elas dentro de uma pasta. Dessa forma fica muito mais fácil de organizar seu projeto Studio One. Depois foi um processo de fazer a mesma coisa com todos os outros instrumentos. E no meio desse processo eu acabei criando novas variações de melodias também. Então, né? Pra tá tendo aí uma variação maior na hora da implementação. Depois de fazer isso com todas, né? E deixar todas elas desmutadas. Eu sofri ele em cima em song e daí em export stems. Dessa forma eu vou exportar cada layer de áudio ali, cada track separadamente, né? Você tem várias formas de exportar stems. Você pode exportar stems pelos canais, por exemplo. Mas nesse meu caso eu queria exportar pelas tracks porque foram elas que eu separei ali dentro da timeline. Fui lá, me certifiquei de que eu tinha selecionado todas elas ali no sources. E aí